Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 as minhas falhas hoje. Senhor, te peço perdão por... Senhor, te peço perdão por... Senhor, te peço perdão. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucat, para aprofundar a nossa fé. Eucat 72. O que significa o nome Jesus? Em hebraico, Yeshua, Jesus significa Deus salvo. Nos atos dos apóstolos, Pedro diz... E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, dado à humanidade, pelo qual possamos ser salvos. Essencialmente, é esta mensagem que todos os missionários transmitem ao mundo. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Pássia e alegria a todos! 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 Que o tempo de Deus é perfeito Olhe os lírios do campo Olhe as aves do céu Deus sempre cuidou E sempre cuidará Olhe pra tua história Olhe pro que já passou Deus nunca falhou E nunca falhará Preciso confiar Descansar Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Confiar Descansar Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Olhe os lírios do campo Olhe as aves do céu Deus sempre cuidou E sempre cuidará Olhe pra tua história Olhe pro que já passou Deus nunca falhou Deus nunca falhou Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Descansar Descansar Te paciência Confiar Descansar Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Descansar 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 Tocanar pelo tempo de Deus Legenda Adriana Zanotto